Oi, tudo bem? Então, recentemente eu fiz esse vídeo aqui sobre a Giovanna Fagundes, que é uma comediante que normalmente apontava o dedo para outros comediantes que faziam piadas pesadas e eram cancelados. Ela fez uma piadinha pesada sobre a Maria Mendonça, então todo mundo apontou o dedo para ela. Não tinha nenhum comediante para defender ela. Olha só, né? Quem diria? Mas dane-se esse assunto, tá bom? Não tô nem aí pra isso. A questão é que eu fiz esse vídeo, e nesse vídeo eu citei o caso do Leo Lins, que foi um comediante que fez piadinhas pesadas, como sempre faz. E a Giovanna Fagundes apontou o dedinho para ele. Basicamente associou ele com um criminoso. Aí apareceu esse comentário aqui, dessa mina, que a príncipe é uma escrita minha, que se sentiu ofendida com as piadas do Leo Lins porque ela é mulher e preta. Ela disse, ah, parece que você defendeu o Leo Lins fazer aquelas piadas, não pareceu. Eu defendi, sim, como defendi a Giovanna também. Nesse vídeo aqui eu não vou vir aqui falar sobre o limite do humor. Ai, o humor é arte. Ai, a piadinha não sei o quê. Tudo isso eu já falei nesses vídeos aqui, tá bom? Já tem muita coisa sobre isso. Chega, chega, não adianta tentar dialogar. Eu só vou vir aqui reclamar hoje. Então seja muito bem-vindo para mais um episódio de Reclamando de Brasileiros. Isso aí vai virar semanal esse quadro daqui a pouco, porque todo dia eu me decepciono. E caso você não tenha entendido a piadinha específica do Leo Lins que ela tá falando, eu acredito, a piada onde o Leo Lins fala que escravidão na verdade é emprego. Daí hoje o pessoal tá reclamando de desemprego, mas na época nasceu empregado e ainda reclamava. Qual que é o problema dessa piada? Não tem um problema nessa piada. Nossa, mas ele acha que escravidão era emprego. Não, ele não acha. Exatamente por isso que é uma piada. E, valeu? Por que a dificuldade das pessoas entenderem isso? Eu não sei, o brasileiro, eles têm um probleminha. Sempre tem. Igual eu vim aqui, gente, o que o tomate foi fazer no banco? Foi tirar o extrato. Peguei uma ligação, extrato de tomate, extrato bancário. No início eu falei banco, tomate. Você ficou, como que ele vai conectar essas duas coisas, hein? Eu terminei com o extrato, que seria a pancha da piada. Ó, conectou tudo. Nesse mundo imaginário, fez sentido. É, extrato bancário, extrato de tomate, genial. Ha, 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 ha. Isso obviamente não é só a lógica, né? Significa que tomates vão no banco? Significa que extrato de tomate e extrato bancário tem alguma coisa a ver? Não significa. Eu não sei o que que acontece. As pessoas levam pro pessoal a piada. As pessoas levam pro emocional. Piadinha é só lógica, é só lógica. Aqui ó, fiz o malabarismo pá, risadinha. Mas quando pega num assunto delicado, pega num tema sensível pra você, o que todo mundo tem, tá bom? Eu tenho isso com o limite do humor. Olha só. Qualquer pessoa que eu vejo, não, mas essa piada aí, né, tem que ver, tem que cuidar. Eu já fico extremamente bravo, porque eu acho que essa pessoa defende comediante pra cadeia por causa de piada. Então, eu já vou pra cima dessa pessoa com tudo. Como assim, hein? Como assim? A bandido não tem que ser preso. Comediante sim, né? Infelizmente, assuma que eu tenho esse meu lado brasileiro, né? Mas eu que não tem como eu ser perfeito também, né, gente? Mas por que eu faço isso? Porque é um tema sensível pra mim. E eu estou muito acostumado a ver pessoas tratando isso. Um bando de idiota. Igual essa mina. Que por ser preta, provavelmente, vê um monte de gente tratando o assunto escravidão. No Danis. E falando sério sobre isso, no Danis. E aí, quando ela pega uma piada sobre esse tema, ela a nenhum momento pensa igual no tomate. Que, ah, é um mundo imaginário, né? Que ele tá pegando peças da realidade, igual o tomate, igual o banco, igual o extrato. São peças da realidade. Existiam. Existem ainda, né? Você pega a peça da realidade, monta ali, olha só, uma piada. Mas fica difícil, a pessoa não consegue ver isso. Que ela associa esse cara com os outros caras arrombando. Ela viu a vida inteira. E surge um monte de gente esquizofrênica falando, como assim? Ele acha que escravidão era emprego? Ele não acha, ele não acha, ponto. Assim como eu não acho que tomate vai no banco. É sempre assim. Essa piada não veio do nada. Ele sentou, ele pensou, associou pra montar aquilo dali. Mesmo ele sabendo da verdade. Assim como eu fiz esse vídeo aqui, falando como que crack é bom. Crack é bom? Não, não é. Mas eu sentei e pensei, vamos lá, vou tentar tirar algo daí. Talvez uma mãe que teve um filho crackudo vai olhar e vai falar, como assim, hein? Você acha que é bom mesmo? Não, não acho. Aí tem que tá a piada, entendeu? Mas não, não. Brasileiro acha que tudo é uma opinião. Amigo, nem todo mundo é como você. Não estou falando para minha escrita. Estou falando para brasileiros agora, né? Ah, eu sou de Portugal. Não dá pra você. Sai daqui. Mas eu não entendo porque que brasileiro leva tanta opinião, assim, em conta. Por quê? Por quê? Mas o brasileiro não vê piada como arte. Então faz o quê, hein? Faz o quê? Mas uma coisa que me deixa com uma pulguinha atrás da orelha. Na verdade é piolho, né? Eu acho. Não sei. Que essa pessoa, ela fala que ela me acompanha. Então provavelmente ela já viu eu falando que crack é bom. Eu falando que mulheres são assassinas de coelho. Nesse vídeo aqui, onde eu desenvolvo que mulheres são assassinas de coelho. Porque elas usam muito maquiagem. Maquiagem testada em animais. Então eu faço ali uma premissa e desenvolvo umas piadas. Ah, mas você sabe que existe maquiagem vegana? Eu sei, amigo. Eu sei. É só uma piada. É só uma piada. Por quê? Por que que você acha que... Tudo é opinião. Por que que você acha que eu sou como você? Acho que as pessoas se importam com o que eu tenho pra falar. Ninguém se importa. Gente, assistindo isso aqui porque é engraçadinho ver o revoltado. É só isso. Vou mudar a cabeça dessa pessoa. Vou fazer essa pessoa pensar. Ninguém se importa. Inclusive, essa piada da maquiagem, esse vídeo da maquiagem, gerou a gente reclamando. Nossa, olha lá. Ele está atacando mulheres. Não está atacando ninguém. Eu só estou fazendo ali uma junção de coisas da realidade. Existe muita maquiagem que é testada em animais. Existe muitas mulheres que usam maquiagem. Logo, pá, pá, pá. Piada. Tomate o banco e extrato. Olha só. Por que que é tão difícil? Por quê? Por que que quando pega um assunto delicado pra pessoa, ela acha que é um ataque? Assim, isso diz muito mais sobre você do que sobre a piada. Não, não diz não. Eu estou indo contra essa piada porque eu sou certo, ok? Eu sou contra o Léo Lins porque eu não sou uma pessoa racista. Faz sentido, tá? A partir do momento que temos o JP. Esse cara aqui é muito legal. Siga ele. Faz várias coisas, mas o principal que eu gosto é quando ele resume em algum livro. É por isso que eu sigo ele, pra ser sincero. Mas ele leu essa piada do Léo Lins e ele interpretou pras pessoas. Porque tem que fazer esse trabalho, né? Interpretar as coisas. Já ele não acha, na verdade, que escravidão é emprego. Logo, isso daí é o ponto ali que é a piada. E o que que fizeram com o JP? Foram lá falar que ele estava defendendo os donos brancos dele. O cara que diz que o Léo Lins, tal coisa, porque ele fez uma piada, faz isso. Não é possível que essas pessoas sejam minimamente coerentes. Por que que o brasileiro é assim? Você queira ver outros vídeos? Tá, aqui o vídeo da Giovanna que eu falei. Tem aqui um vídeo meu fazendo piadinha sobre o limite do humor. É muito legal. Espero que tenha gostado. Tchau!